O Namaste, espero que todos estejam bem, falamos sobre o Arjuna, o Arjuna era fisicamente muito forte, ele era o melhor guerreiro daquela época, ele tinha o ego de que seu poder o ajudaria a ter sucesso na guerra, ele era rei, ele teve a melhor comida, melhor médicos, melhor vacinas, eu não sei, melhor antibióticos, mas a força mental e a força espiritual são supremas, ele não os tinha, por isso foi aquele tumulto, campo de batalha o que ele fez? Ele começou a chorar e Krishna fez ele se entregar, ele se entregou e Krishna ensinou para ele sobre a força espiritual, o que isso mostra? A força mental é mais importante, a força mentalmente, a força espiritual, isso é importante, o Atman que somos nós verdadeiramente é a fonte de todo o poder, toda a capacidade, etc. O que tem na matéria? Matéria inerta, do Atman é tudo e nós somos o Atman, o corpo é o escravo do Atman, quem somos nós? Por que vamos esperar para algum remédio ou antibiótico chegar para esse vírus? Svámi vivekanda jesceki, este o melhor verso, shloka, do Bhagavad Gita, o que fala esse verso? Não se torne um covarde, esta não é sua verdadeira natureza, desista da sua fraqueza e levante-se, você é todo poderoso, nós somos todos poderosos. Svámi vivekanda declarou, força, força e bondade, fraqueza e pecado, fraqueza e pecado. Se há uma palavra que você descobriu, saindo como uma bomba dos Upanishads da Vedanta, explodindo como uma bomba sobre massas de ignorância, e a palavra destemor, é a única religião que deve ser ensinada, é a religião destemor, medo que traz morte, medo que gera o mal, é a causa da medo, ignorância da nossa verdadeira natureza. Então, senhores e senhoras, vamos tocar na fonte, the source, let us touch the source. Dentro de nós está a fonte suprema de toda a força, todo o poder, toda a glória, toda a capacidade. Nós temos fé nos comprimidos, nos remédios, por que não no Atman? Temos fé nos químicos e por que não no Atman Supremo? Nós somos o Atman, o infinito, todo poderoso. Para ser fortes, o que devemos fazer? O que é força mental? Como ter a força mental? Vamos repetir os mantras. Qualquer mantra, Deus é um só. Os nomes são milhões. Então, vamos pegar qualquer mantra. O mantra de Rama Krishna, que é a manifestação de todos os deuses e todas as deusas. Vamos repetir o mantra. Uma outra coisa é uma sugestão. Eu não sou médico, todos sabem disso. Só estou pensando alto. O que dizem os especialistas sobre esse vírus? O vírus fica no trato respiratório superior. Isto que eles falam. Ou seja, perto da garganta. Todos falam isso. Este vírus não está vivo, mas ele tem um vestimento de gordura. Eles falam isso. Então, dizem que a água morna com sabão é melhor para este vírus. Todos dizem que nós devemos lavar as mãos com sabão e água morna várias vezes por dia. Agora, nossa ideia é a seguinte. Pegar um copo de água morna. Colocar uma ou duas gotas de sabonete líquido. Faz gargarejo. Vamos tocar a água com sabão até a garganta e vamos cuspir. Depois vamos lavar a boca com água morna. Vamos fazer isso três ou quatro vezes por dia. Não é bom? Gargarejo com água morna e sabão. Isto não é um aconselhamento médico. Nós não somos médicos. Mas todos falam que a água morna é bom. Sabão é bom. Então, vamos fazer isso. Então, vamos ficar fortes. Vamos ficar saudáveis. Tudo vai dar certo. Esta situação vai passar. Tudo vai ser melhor em breve. E o mundo vai ficar super melhor em breve. Harivom Tatsat Jai Shri Guru Maharajji Ki Jai.